Olá, vamos aprender a fazer essa tiara dois em um agora? Mulherada aí, ó, tá adorando as mamães, né? Porque elas conseguem adaptar vários laços, né? Vamos começar fazendo a alcinha, que você vai prender aqui. Geralmente, é uns 3 centímetros da fita. Você vai pegar, deixa eu pegar um bico de pato aqui mais compridinho, pra segurar. Ela vai ter que ficar com o resultado final de 10 milímetros, pra passar essa daqui, né? E que consiga encaixar todos os outros bicos de pato. Acho que aqui tá um pouquinho grande. Na verdade, ela dá uns 2 centímetros e meio. Você vem com o esquilo, tem que queimar bem ali, ó, pra que ele já sela as pontinhas. Deixa eu pegar um outro esquilo que eu estava usando aqui. Olha, ele não colou bem. Um jeito mais fácil, assim, pra você... Eu tô numa área externa aqui, que o calor, né, gente? Não sei de que região vocês são bons. Eu sou do sul e o calor tá... Tá incrível. Deixa eu ver se esse selo, ó, não tá pegando meio ali. Por causa do vento. Esperar esfriar, que no que esfria ele já seca. Olha, ele tem que ficar mais ou menos da largura da tiara. Não pode ser muito mais largo, pro bico de pato não ficar frouxo, sabe? Na hora de colocar e tirar. Esse aqui tá um pouquinho grande. Vamos ter que diminuir um pouquinho mais. Com o fogo mais paradinho já fica bem mais fácil. Você dobra ele, achata assim, né? E dá uma espiadinha ali se... Eu acho que agora sim. Que ainda vamos passar mais um... Essa fita por dentro. Vamos ver aqui um bico de pato. Uhum. Vamos forrar a tiara, então. As mamães estão amando essa tiara de dentinho. Eu tentei achar a fita dupla face em 9 milímetros. Não encontrei, tá? Eu não sei até onde é vantagem, né? Eu sempre usei a pegamil, a silicone. Eu acho bem... Bem prático também. Pinguinho de cola ali. Vou deixar um tamanho de 10 milímetros, né? Aproximadamente a largura da fita aqui. Que depois eu faço mais um acabamento. Não vejo muito problema em fazer assim. O que que eu faço aqui logo na dobra? Eu ponho um biquinho de pato aqui, né? Porque a cola, tipo, ela é rapidinha. Só que ela tem um tempo. Uns 5 minutos. Deixo ali ele pressionando. E vou passando a cola e vou vindo com a fitinha. Tá? Ver se ela tá bem retinha. Aqui a gente só vai ter que cuidar a posição que a gente vai colocar a nossa alcinha ali pra colocar a outra... Os laços. Eu vou parar por aqui. Deixa eu colocar um biquinho de pato aqui pra marcar. Vou medir aqui até onde vai o final. Então, um pouquinho maior pra garantir, né? Aqui ele vem com uma... Ela vem com uma rebarbinha. Uma pontinha. Ó, essa é a minha tesoura especial de fitas, tá? Eu só corto fitas com ela. Papel, outras coisas... Ah, ah. Tá? Sou bem ciumenta. E... Bem cuidadosa também. Agora aqui, ó. Vocês vão passar... Essa fitinha aqui que tá na tiara por dentro. Aqui. Lembrando que todos esses materiais é da Dita Bijuterias. Tudo você encontra lá. Ó, só que eu quero que... Isso aqui fique no centro. Pra baixo. Escondidinho ali, ó. Que daí, ó. Eu não... Não... Eu não ocupo os dentinhos aqui, tá? É um jeito, assim, que também fica um acabamento embutido ali, escondido. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cima. Acho que é aqui mesmo, gente. Deixa eu ver apertar bem. Eu acho que aqui tá boa a altura. Deixa eu pegar um laço. Meio de ladinho. Não tem muita... Regra. Olha só. Essa tiara de dentinho, nossa. Não sei se você consegue ver. Ela tem uma bolinha ali, ó. Uma marquinha. Ali. Fica já como dica pra onde a gente vai posicionar, né? Um laço. Aqui eu vou passar... Passar bastantinha cola. Pra ficar bem fixo. Esse nosso... Suportezinho ali. Depois eu venho e limpo, tá? Mas é só pra... Ficar bem... Bem firme. Ali. Eu fugi, né, gente? Minha mão foge da tela. Deixa eu colocar mais uns biquinhos de pato. Vou até o final. A cola quente... Tem gente que usa isso aqui com cola quente fazer isso. Eu acho que ela fica meia grossilha. Ela dá uns calumbinhos... Uns volumezinhos indesejados. Aqui já dá pra tirar. Pra não atrapalhar muito a visão de vocês. Eu sou a rainha do bico de pato. Deixem nos comentários aí se vocês estão gostando. O que mais que vocês gostariam de estar aprendendo. Se só gostaram, dê um ok. É muito importante os comentários de vocês. Pro... Pro... YouTube entender, né? Que é um canal interessante. É um canal que o pessoal gosta. Então, pra gente subir nas pesquisas, é muito importante que vocês, né, deixem muitos, muitos, muitos comentários. Curtidas, compartilhamentos. Se inscrevam no canal. Eu quero chegar a 100 mil inscritos até metade do ano. Até 30 de junho, é isso? 30 de junho. É a minha meta esse ano chegar a 100 mil inscritos no canal aqui da loja. Vou dar um pinguinho ali. Aqui é só pra fixar bem a ponta, pra não ter perigo de escapar. Como ela tá bem molinha ali, deixa eu esperar um pouquinho. Contem também de que cidade que vocês são. Se já fazem artesanato. Se já se arriscaram em fazer artesanato. Algum tipo de... Eu comecei na bijuteria. Né? A nossa loja, na verdade, começou só com peças pra bijuterias. Montagem. E... E daí foi surgindo outras coisas, outras coisas, outras coisas. Hoje em dia, a gente tem muitas coisas lá. Tem pérola, tem cristal, tem manta de strass. Tem rendas. Colas, acrílicos diversos. Tem cristais, pedras naturais. Eu tô aqui fazendo um laço, só que a gente pretende fazer vídeo de várias coisas. Ó, eu venho ali e deixo fixo, tá, gente? Ó, apertadinho ali. Deu pra ver, né? Um pinguinho ali também. Se que é bom também, um dia que você... Né? Às vezes tá sem criatividade. Nem sempre a gente tá... Né? Bem criativo. Já deixa uns arquinhos forrados das cores básicas. Que nem azul marinho, vermelho, sai muito. Pink. Rosa bebê. Aproveita o tempo. Né? Enquanto não vem as ideias. E já deixa um... Já deixa agilizado aí vários arquinhos forradinhos. E às vezes é uma opção a mais também, né? Você vai vender um bico de pato pra cliente. Mostra essa sugestão e você só cobra o arco, né? Deixa eu ver a medida ali. Eu tô fazendo com bastante... Calma aqui que eu tô olhando pra tela, né? Que eu... Eu fujo um pouquinho da tela. Tirar esses pelinhos daqui. Vou aguardar um pouquinho ali. Aqui em cima... Já deve estar mais sequinho. Né? Só deixa eu entrar um espaço aqui de trabalho. Pra vocês... Poderem visualizar melhor, né? Ó. Ele é bem prático. E fica bem firme. Tá? Super prático. Parabéns a quem inventou. Eu não sei quem inventou fazer... Essa tiara... Dois em um. Mas... Meus parabéns. Olha só. Fica o lacinho bem firme. Hum? Você opta, né? Às vezes você quer com uma ponta pro lado esquerdo ou lado direito. Muito legal mesmo. Né? E a gente inventa, né? Ó. Esse aqui é um boutique com gravatinha. Aqui já soltou e fechou certinho. Obrigadão por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.